A paz de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Interessante, meus irmãos. A pandemia para a CCB é semelhante à visão de Ezequiel 1, verso 13, que diz assim, que ele vê uma panela fervendo, vindo do norte para cá. A pandemia para a CCB é bem semelhante a essa visão de Jeremias. Depois da pandemia, nós, os servos de Deus, que congregávamos lá, e muitos que ainda estão lá, mas contam os dias para sair de lá, passamos a assistir pregações bíblicas genuínas de pastores, que nós aprendemos que estes pastores eram falsos profetas, eram todos ladrões por cobrar dízimos. Aprendemos que a congregação era a porta do céu, que quem não congregava lá não chegaria até Deus, que lá é a graça do Filho de Deus. Aprendemos que lá, somente lá, tem o pão quentinho, no caso, a Palavra de Deus. Sendo que, na realidade, a Palavra de Deus não é pão requentado aqui e em qualquer lugar deste mundo. Aonde for lida as Escrituras, a Bíblia Sagrada, pode ser lida em todo e qualquer lugar. Ela é algo que se renova a cada manhã. É a vida para aquele que crê. É a transformação para aquele que aceita o transformar da Palavra de Deus na vida dele. Nós aprendemos, meus irmãos, todo e qualquer tipo de heresias, achando que era verdade. Nos bancos dizíamos amém para anciães dizerem que Jesus Cristo morreu e ainda não entrou no céu. Que Jesus Cristo teve medo de ser crucificado e não ressuscitar. Quanta ignorância, meus irmãos. Se Cristo Jesus é a própria vida, Ele é a vida do Filho de Deus em nós. Irmãos, essa pandemia, juntamente com a internet, realmente foi um divisor de águas para aqueles que eram tampados, vendados, manipulados por homens que se falavam em nome de Deus quando Deus não mandou eles dizerem nada, coisa nenhuma. Aliás, o próprio Cristo mandou anunciar a sua trajetória aqui nessa terra junto conosco, anunciar o próprio Evangelho. Isso eles não falam, isso eles não anunciam. Falam coisas que tiram de si mesmos, mandamentos de homens, trocaram as escrituras por circulares anuais que vêm do Braz. Eita, meus irmãos, esta pandemia para CCB foi realmente algo extraordinário para todos nós, não é? Deixamos de ser enganados por homens, passamos a ler as escrituras e aprender que somos livres em Cristo para observi-lo em justiça e em verdade. Que somos livres para congregar onde quisermos, na Assembleia de Deus, no Deus e amor, onde a gente sentir desejo.